Conheça a BMW F750 edição 40 anos da BMW. Dizem por aí que só tem no máximo 5 mil unidades dessas no Brasil. Não sei se é verídico, mas é o que dizem por aí na internet. E nesse vídeo aqui vamos falar sobre custo-benefício, ficha técnica e se vale ou não a pena estar adquirindo esse modelo aqui na sua garagem. Então, bora para o vídeo. Fala galera, como é que vocês estão? Léo aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Seguinte galera, para quem não sabe, não tem conhecimento assim como eu, essa moto aqui ela possui o mesmo motor, por incrível que pareça, da 850. Porém, a 850 tem mais torque que essa e um pouco mais de cavalo. Ou seja, o motor da 850 é mais forte, mais prático, é como se fosse um stage. É o mesmo motor, mas da 850 é como se fosse um stage de fábrica. Deixando ela mais forte. Mas enfim, vamos falar mais sobre o que essa moto aqui tem. Se você está em dúvida de qual comprar, não se preocupe meu camarada. Eu trouxe para vocês uma avaliação completa da F850 Triple Black. Então, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá que está uma avaliação muito completa e bem detalhada para vocês. Então, bora para a avaliação. E já vamos começar a falar sobre a sua ficha técnica, né? Essa moto aqui foi lançada em 2017, né galera? E ela ganhou o mesmo motor da irmãzona, né? A F850. Mas que entrega menos potência pelo controle eletrônico, tá? Agora, ela se chama F750, né? GS. E ganhou também alguns aprimoramentos eletrônicos. Ou seja, galera, ela tem o mesmo motor, né? É F750, mas na verdade, no seu documento está marcando que ela tem 850 cilindrada. Por incrível que pareça, né? E a sua potência máxima é de 77 cavalos a 6.000 RPM. E já o seu torque máximo é 8,60 a 6.200 RPM. Ela tem uma transmissão de 6 marchas. A sua suspensão não é igual da 850. Essa aqui é uma suspensão convencional mesmo, não é do tipo invertida. Ela tem um tanque de combustível de 15 litros, sendo 3,5 litros na reserva. E o tanque dela é, ó, em plástico. Ou seja, galera, é caro pra caramba, né? Material em plástico assim no tanque. Porém, se Deus me livre o guarda de acontecer alguma coisa, é mais barato pra consertar do que um tanque, né? Igual, se quebrar alguma coisa aqui, arranhar o plástico, dá pra polir, dá pra passar massa e pintar, acabou. Agora o tanque, meu amigo, dependendo, tem que comprar outro tanque. Aí complicou de vez, né? Ela tem uma suspensão de ajuste pré-carga, ó, pra regular aqui, né? E a sua irmã zona, a 850, a suspensão já é eletrônica, tá? Então aqui é manualzinho, na F850 é eletrônica. Ela tem freios da Brembo. Dá uma olhada só, freiozão disso aqui. A roda dela, em liga leve, né? Não é raiada. Eu já vi outros modelos dessa daqui, raiada, né? Eu prefiro raiada, acho que é mais bonita, né? Do que roda de liga leve. Acho que roda de liga leve é mais pra moto naked, esportiva. Essas, Big Trill, deveria ser mais roda raiada, né? Na traseira também tem freios da Brembo. E dá uma olhada como que essa moto tá nova, galera. Essa moto aqui tá pra venda, mas dá uma olhada como que ela tá nova. Olha isso. Nossa chave não tá aqui perto. Deixa eu pegar a chave dela aqui. Essa chave presencial é complicado. Tem que pegar aqui, galera. Se não liga mesmo, o trem não liga mesmo. Se não tiver com a chave junta, não liga. Acabei a chave. Não tô achando essa chave agora. Essa daqui é a sua chave. Convencional mesmo. Aqui. Essa linguinha aqui é somente pro baú, né? Porque ela vem baú. Não tá aqui, é baú, né? Baú tá pra vender a separado. Mas essa linguinha aqui pro baú e esses botões aqui é só de acessório mesmo, tá? Então, ó. Chave aqui perto. Olha isso. Nossa. O painel dela é padrãozinho mesmo. Olha a quilometragem dessa moto. 1.900 km. Essa moto aqui é daqueles donos que compram, dão uma volta e já não anda mais, né? Faróis full LED. Seta full LED aqui. É tudo full LED mesmo. Vou mostrar algumas coisas que esse painel aqui tem. É um painel muito completo mesmo. Ó. Vamos no menu aqui pra vocês verem, ó. Pra mexer aqui é um joystick. Então, ó. Navegação. Só funciona se tiver com a tela, né? Mídia também. Aqui tem que conectar o Bluetooth no celular, tá? Pra clicar em ajuste. Vou apertar aqui, ó. Aqui dá pra ver tudo, galera. O meu joystick vai mexendo. Bem legal mesmo. Conexões, ó. Dá pra conectar o celular. O capacete. Tudo. Dá pra conectar tudo num só. Isso é bem legal mesmo. A indicação. Muito completa mesmo. Aqui dá pra redefinir o jeito que tava. Aqui pra voltar no menu, ó. Peraí, galera. Vou voltar no menu aqui. Ou seja, ela é uma moto muito completa mesmo. Marca tudo as informações que precisa. Tudo. O nível da bateria e tudo. Ó. Bem. Isso é meio difícil de mexer, ó. Ó lá. Condução, tudo. Mas enfim, eu vou gravar pra vocês um vídeo completo, um tutorialzinho de como mexer nessa multimídia aqui. Multimídia não, né? Esse painel aqui. Nos próximos vídeos eu mostro pra vocês como que funciona. Então nesse vídeo aqui vai ser só uma análise. E falar também um pouquinho sobre custo-benefício. Vamos mudar um 360. Pra vocês verem a moto em detalhes. Olha isso. Uma poupinha. Pelita mesmo. Ó. LED na parte de trás. Olha só. Olhando ela de longe. Uma moto muito linda. Ela é pouca coisa, né? Menorzinha do que a 850. A 850 é mais robusta. Mais pesada. Ela é uma moto bem levinha mesmo. Esse farol dela. Esse DRL aqui dela é a coisa mais linda, né? Olha isso. Voltando a falar aqui, né? Sobre sua tecnologia embarcada. Aqui é pra esquentar a maçaneta. Ó. Apareceu aqui. Tem os níveis. Aqui é o modo de condução que dá pra ativar. Aqui é o pisca alerta. Né? Ó. Pisca alerta. Aqui é pra ativar o seu piloto automático, galera. Aqui vocês vêm e ativam. Dá pra regular tudo. Do jeito que vocês quiserem mesmo. Ou seja, ativou no piloto automático. Não precisa ficar viajando, acelerando assim, ó. Programa em 110 por hora. Tira a mão. Só vai incidir o boinho que ela vai embora. Esquentando a maçaneta. Já tá quente. Desquentando a maçaneta. Daqui a pouco derrete o trem aqui. Ela tem uma tomadinha bem aqui, ó. Um USB. Um USB bem aqui. E uma tomadinha 12 volts bem aqui. No caso, dá pra colocar aqui esse GPS, né? Tem que comprar um suportinho. A parte BMW é cheia disso. Tem que comprar um suportinho pra poder pôr o GPS aqui. E encaixar aqui. Não é igual a Africa Twin, não. A Africa Twin vem com duas telas, né? Uma só pro GPS. E a outra mostrando a velocidadezinha. O banco dessa moto, por sinal, muito confortável. Olha só. Bem confortável mesmo. É semelhante o padrão GS, né? Semelhante a 1250, a 1200. Não sei se é igual a da 1300, mas é bem semelhante. Aqui tem o suporte pra baú. O suportinho pra outro baú também. Pra comprar um jogo de baú, se eu não estiver enganado, acho que fica na casa dos 8 mil, 6 mil reais. Pra completar ela de baú. E já a sua velocidade máxima é na casa dos 190 km por hora, né? Por ser uma moto big deal, eu acho que tá na média, né? Tá bom, tá considerável, né? 190 km por hora, uma moto desse padrão aqui, é bem top mesmo. E a BMW não brinca em serviço, não. Ela colocou 190 km por hora, é porque essa moto vai ir até 190 km por hora e não vai dar estimada. Ela é muito segura mesmo. Olha só, o guidão dela tem um peso de fábrica aqui. E olha isso. Aqui, tá vendo o jogo que dá aqui, ó? Olha isso. É uma segurança enorme mesmo que esse guidão dela possui. Falou em segurança, falou em BMW. Não tem como mesmo. Cara, você tá comprando uma BMW e tá preocupado com o consumo? Mas, né? Já que você quer saber, o consumo dela, de acordo com a tabela do Inmetro, fica na casa dos 22 km por litro na estrada. Varia de pilotagem para pilotagem, né? Tem gente que anda no modo econômico, no modo capista pad, né? E já tem gente que anda no modo suicida, né? Tudo que dá. Tudo que a moto entrega. 190 km por hora, vai 190. Então varia. Mas, de acordo com a tabela do Inmetro, essa moto faz na estrada 22 km por litro. Recapitulando, essa moto aqui está à venda. Único dono, com apenas 1.900 km. Se você estiver interessado, entre em contato comigo no Instagram, bem aqui abaixo. Chegamos agora ao Pneu Sincero. Onde eu vou falar um pouquinho a minha opinião a respeito dessa moto aqui. Do meu ponto de vista, galera, ela é uma moto muito custo-benefício, né? Onde a tabela FIP dela tá 53 mil reais, né? E você, campeão no mercado, vai achar em boas condições. Ou seja, para estar comprando uma 850, tá? Eu sei que é mais moto, é mais robusta. Só que, né? Dependendo, vai estar 15 mil a mais. Até mesmo 20 mil, né? Se achar uma filiezinha, pouco rodada. Então, para estar entrando mesmo no mundo das BMW, né? No Big Trio, essa aqui é uma opção muito perfeita mesmo. Apenas 53 mil de FIP, né? É claro que essa aqui tá um pouco mais cara. Essa aqui tá 57 mil, pelo estado de conservação. Só que a outra BMW Triple Black 850 que eu gravei, né? Ela foi vendida por 86 mil reais, né? É uma moto muito mais cara, né? É mais moto, só que, porém, é mais caro. Ou seja, essa aqui é muito mais custo-benefício. Não é uma moto muito robusta para você estar andando na cidade, no dia a dia. É uma moto bem compacta. Para você que quiser fazer uma viagem, dá para fazer uma viaginha. Quiser andar na cidade, dia a dia, dá para andar de boa. E nesse vídeo aqui eu vou ficar devendo para vocês, para dar uma partida nela, que a moto está descarregada da bateria. Mas assim que trocar a bateria dela, vai para uma nova. Eu vou ligar ela e vou mostrar ela para vocês. Então, antes de tudo, não esqueça de me seguir no Instagram. Primeiro link na descrição do vídeo, que lá tem tudo sobre moto. Tem vídeo de zoeira, tem conteúdo de entretenimento, tem novidades, tem dicas, tudo para vocês a respeito de moto. Se vocês gostam de moto, siga meu Instagram. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Aguardo vocês nos próximos vídeos. E galera, deixe seu joinha aí no vídeo para dar aquela força para mim. Comenta aqui o que você achou da minha avaliação. Tamo junto, fico com Deus, um forte abraço e é nóis.